Hoje você vai conhecer um homem que para muitos ainda é pouco conhecido. Você vai conhecer esse homem na intimidade. Vai ver como ele é como marido, como pai e como amigo. Você vai ter a chance de ver como esse homem superou obstáculos e se tornou um vencedor. Hoje você vai conhecer Gilberto Maggione. A história de Maggione começa no início do século XX, quando os navios chegavam da Itália carregados de sonhos. O avô italiano de Maggione desembarcou com apenas 20 anos e logo se casou, partindo para o interior do estado em busca de um pedaço de terra. A história poderia muito bem ter saído da novela das oito, se não tivesse acontecido aqui, no bairro Campos Elíseos. Meu avô que só ia de charrete para o centro, pois ele foi ficando mais velhinho, estava umas cochiladas no meio do caminho. O cavalo, que já era ensinado, trazia ele de volta para casa. Ali meu pai montou um balanço para a gente. Eu me lembro como se fosse hoje. A lembrança do meu pai é muito forte em mim. Meu avô morreu velhinho, mas meu pai morreu cedo, muito cedo. Foi aqui que eu passei a minha adolescência. E também foi aqui que eu conheci a Tereza, minha mulher, uma jovem linda. Eu fiz o primário, o colegial, as faculdades de administração e economia, tudo aqui em Ribeirão Preto. Meus sonhos, meus projetos, tudo foi construído nesta cidade. A gente ficava daquele lado e as meninas daquele lado. Nessa época, eu já namorava firme a Tereza. Eu gamei no baixinho à primeira vista. E ele dançava muito bem. Aí me casei, tive filhos. Meu pai disse que na minha idade queria ser médico, mas eu acabei virando médico, mas ele acabou virando prefeito. Meu pai não é só um pai. Meu pai é um grande amigo, um grande companheiro, para todas as horas. Recebi um convite muito bom para ser diretor de uma empresa de máquinas fora do Brasil. E quando voltei para Ribeirão, montei a minha empresa. Logo em seguida, fui eleito presidente da Associação Comercial e Industrial, cargo que ocupei por 10 anos. E fiz uma série de projetos de parcerias, com a prefeitura e com a população. Foi nesta época que eu conheci o Palocci. Um dia o Palocci chegou para mim e disse, olha, mas Joana, eu quero que você seja meu vice. Eu nunca tinha pensado em entrar na política. Naquela noite, eu nem dormi. Fiquei louco para aceitar esse novo desafio. Liguei para o Palocci cedinho e disse, fechado, companheiro. Se eu disser para você que naquele momento da eleição, eu esperava ser prefeito em tão pouco tempo, eu estaria mentindo. Eu só me dei conta na hora que aconteceu. Quando o Palocci me disse que ia para Brasília. A população ficou preocupada. Eu até entendo essa preocupação. Ninguém me conhecia naquele momento. Mas eu não amarelei. Pelo contrário, achei que ser prefeito de uma cidade como o Ribeirão era uma benção de Deus. Mas Joana é um líder nato. Ele tem uma liderança própria, tranquila, que não se impõe pela força nem pelo barulho da voz. É dele conduzir. Eu não tinha nenhuma dúvida de que ele fosse dar conta. E é o que ele está provando nesse tempo todo. Você imagina a minha situação. Eu tinha que substituir um prefeito popular como o Palocci. Não tinha experiência política e a prefeitura. Embora com todas as melhorias que foram feitas pelo Palocci, vivia um momento difícil. Numa hora dessas, só tem uma coisa a fazer. Trabalhar. E eu digo isso com toda sinceridade. Nesses 18 meses à frente da prefeitura, eu aprendi mais do que a minha vida inteira como empresário. Eu aprendi a governar, governando. O Maggione, além de amigo, é um grande trabalhador e batalhador. Ele revelou uma sensibilidade política e social que pôde implementar projetos extraordinariamente importantes. Eu tenho orgulho do Maggione ser o prefeito da nossa cidade. No dia que eu cheguei na prefeitura, eu me senti como um jogador de futebol que está começando a carreira. Que está no banco de reservas e tem que substituir o craque do time. A torcida fica apreensiva no começo. Está acostumada com o craque. Não tem jeito. Você precisa entrar e fazer gols. E ir conquistando a confiança aos poucos. E é isso que eu estou procurando fazer. Um dos maiores aprendizados que eu vivi na prefeitura é que todo investimento tem que beneficiar primeiro os mais pobres. As cinco unidades básicas de saúde que nós entregamos foi assim. As casas em sistema de mutirão, o pregão aberto que economizou 18 milhões de reais em 13 meses e teve a maior parte desses recursos destinado a projetos sociais. Os dois bancos de alimentos que distribuem juntos mais de 100 toneladas de alimentos meios para os mais pobres. É um projeto do governo voltado para quem mais precisa. Um projeto que não pode parar. Eu sou Ribeirão, Ribeirão não pode parar. É, é Magione, prefeito, prefeito da parceria. Com Magione agora a casa está arrumada, a vida preparada para um novo dia. É, é Magione, prefeito, prefeito da parceria. É Magione, é o nosso direito de viver um novo tempo de alegria. Hoje você conheceu a história de Gilberto Magione. O prefeito que aprendeu a governar, governando. Magione se preparou e agora está pronto. Pronto para continuar esse projeto voltado para os mais pobres. Pronto para fazer de Ribeirão cada vez mais a cidade da parceria. Ribeirão não pode abrir mão de Magione. Para que começar tudo de novo, se a gente já tem o Magione? Magione já deu provas de sua competência e de sua garra. Ribeirão não pode desperdiçar o que conquistou. Eu tenho certeza que o Magione tem tudo para se tornar um dos melhores prefeitos da história de Ribeirão. Basta para isso que a gente dê mais tempo para ele governar.